Você falou da Filó, a gente vai trazer ela Vamos mesmo? Vamos trazer É, a gente tem que anunciar Produtos agriculturais Sim Filó protagoniza documentários Sobre a tragédia em Mariana Você acha que é mentira? Caracterizada Não, não é possível Tem aqui o trailer Vamos ver o trailer Não é trailer, é o documentário inteiro Tá, vamos ver o documentário Uma parte 60 dias depois da maior tragédia Assunto super sério Bicho Os caras puseram a Filó Pra narrar o documentário Pra entrevistar as pessoas Puta que pariu Tá bem tensionada Vamos ver Ah, claro Nem toca É de Ambiental do Brasil Morador de Bento e Rodrigues Dos 37 municípios atingidos pela lama tóxica Permanece sem saber como vão retomar suas vidas E teme o pior Os responsáveis Ainda não resolveram todos os problemas do cidadão Que perderam tudo Tempos depois da tragédia Em Bento Rodrigues Ainda, ainda escorre água da barragem Tem ninguém pra parar essa água não, hein Está correndo pelo rio afora E quer chegar no mar Desculpa Não é possível, cara Não é possível que isso exista Não é possível, cara Eu sou Filomena E vim pra ver e ouvir de perto O que o povo tem a dizer Em Barra Longa Um senhor me contou lá Que o rio Galacho Ele era azulinho, azulinho E o rio do campo Era verdinho, verdinho Quando os dois encontravam Formavam uma barra assim Longa, longa E dava aquela mistura de cores Por isso era o nome da cidade A metade da cidade de Barra Longa Foi destruída pela lama Aqui era a praça de Barra Longa Olha, você vê que aconteceu Estou com Covid Por isso que eu não estou mostrando a boca Olha, acabou tudo Agora aqui a gente está arrumando, sabe? Está arrumando Aqui fez uma represa de barro aqui Olha a cor da água E o povo? Oh, coitado O Barra Longa Dei-me uma passada rápida em Rio Doce Vê aquele rio que era tão doce Agora tão amargo E o coração Meu Deus Ai, o povo Coitado Lá em Governador Varadari É muito quente Mas é muito quente Faz um calor E mais um calor E eu senti muito O povo está falando Que faltou a risada Do Carlos Alberto Caralho, brother Que mau gosto Do caralho, brother Ótimas ideias Do audiovisual brasileiro Nossa, quem teve essa ideia? Deixa eu ver se fala aqui De quem foi a ideia Foi de algum amigaço Nossa Nem fala É só jogar aqui Não, não Mas eu acho que está mais para cima Será que não tem? Está aqui, está aqui Vamos ler Longe das telinhas Desde o início dos anos 2000 O que será? A personagem Filomena Ou Filó Interpretada pela... Acharam uma ótima ideia A mulher está aí Sumida Vamos dar uma chance para ela Interpretada pela atriz Humorista Goretti Milagres Volta a cena Para protagonizar Um documentário Sobre a tragédia de Mariana Minas Gerais Ocorrido em 2015 No começo de janeiro Ao lado do premiado Fotógrafo italiano Domenico Pugliese Em passagem pelo Brasil Para uma campanha publicitária Goretti decidiu percorrer A tragédia da lama Inicialmente A ideia era apenas Registrar imagens Da maior catástrofe Castratof Ambiental brasileira Para proporcionar Algum alento As comunidades Atingidas pelo desastre A atriz Decidiu levar na bagagem O figurino De sua personagem Mais famosa A doméstica Filomena A Filó Após percorrer As diversas cidades Cortadas pelo Rio Doce E atingidas pela lama Goretti e Domênico Decidiram transformar As fotos Em um documentário De 19 minutos Que mostra Como a região Afetada pela lama Na bilhadora Samarco Está após dois meses Do ocorrido Com o título De Rio Doce 60 dias O documentário Traz com humor Não Mais muita seriedade Com humor Mais muita seriedade É tipo nós Elber Está criticando Filó Também somos dois palhaços A realidade Pós-tragédia E já chama A atenção internacional O vídeo Será exibido Em Nova York Pela Da Terra Brasil Foundation Isso aí Tem o Festival Brasileiro Acontece de Irã Organização Sem fins lucrativos Dedicada A arrecadar fundos Para assistência E desenvolvimento De projetos sociais No Brasil Ideia é nobre Ideia é nobre Cara Mas execução É assim Eu gostei Gostei Achei interessante Diferenciado Não tem aquele drama Tem um pouco Da leveza Da Praça é Nossa Acho que o Resultado final Ficou muito bom Ah coitado Me pegou demais Que ela falou isso É não é possível As pessoas Não é possível O Brasil não conhece Limites Eu gostei Gostei Achei muito bom Uma ideia original Uma ideia original Eu estou só Elogiando Vanguardista Estamos falando Que o próximo episódio Será narrado Pelo nerd da Capitinga Que é outro personagem Mineirinho Também Pode ser feito Uma ótima ideia Uma ótima ideia Realmente A Fabiana Ramos Fala Meu Deus Não tinha ninguém Para dizer a ela Faz isso não Moça Ah isso ia ser bom É umas ideias boas Documentário Sobre o Cariani Com o Paulo Cintura O Sérgio Lucas Esse documentário Me faz pensar Que a gente está vivendo Uma esquete Do Monty Python Não é possível Eu preferia acreditar Que a gente está mesmo Viu Sérgio Lucas São coisas assim Que nem eu Com a minha cabeça Tão doente Conseguiria imaginar A Filó Narrando Um documentário Sobre a tragédia De Mariana Sim E falando com a voz De Filó Acho que eu já passei Por esse lado Esse é Governador Valadares Onde ela está ali Acho que eu já Sim Ela fala Onde ela está Nesse momento Já cruzei essa ponte Quem for de Governador Valadares Me diga Se é Governador Valadares Porque eu já Passei por essa ponte Fui numa padaria Que é do outro lado A Mariana Martins Fala Como Mariana Cujo nome foi escolhido Por causa de Alfonso de Guimarães O poeta da cidade de Mariana Me sinto ofendido Aí Palavras fortes e duras Da Mariana Martins Que se compadece Com seu próprio nome O Reni Barcelos Doutor O documentário sobre Mariana Com a Filó Não existe E não pode te machucar Eu daqui pensando Só acredito vendo Pois agora que vendo Não acredito Parece que não aconteceu isso Parece que não aconteceu isso Eu vou até por mais um pouquinho Porque parece que não aconteceu É A gente precisa ter Mais uns 3 minutos Pelo menos De confirmação É Muita sede Eu senti Sede dupla Sabe o que é isso? Eu senti a sede Pra eu E pelo povo Estou aqui em Governador Valadar Em cima da ponte Do Rio Doce O Rio que era doce Que abastecia as idades Pô, mas é um grande documentarista E não põe um microfone De lapela na mulher? É Tá estranho isso aí, cara Tá estranho E agora o povo Não tem água pra beber Tava numa fila Uma fila imensa Pra pegar água Na hora que chegou Na hora da mulher Com o menino Nem no colo Não teve mais água Essa é a realidade Do nosso país E dessa tragédia toda Causada pela Samarco Pela Vá do Milu Olha que tristeza Não pode, né? Alguém tem que dar água Pra esse povo, né? Pô, coitado! Pior que é verdade Ah, pior que é verdade Esse comentário aqui, velho Sim Sim, cara O que que é? Eu não tô vendo Não tô vendo a tela aqui Hã? Não é possível O que isso tá acontecendo, cara É É, ele comentou Se for uma banda De drone metal Aqui, assim O Alexandre Ferreira Falou Depois que o Kid Bengala Fez comercial Pro Burger King Eu não duvido de mais nada Mas põe mais um pouquinho Pra gente ver ela Falando com os populares Vamos ver Ah, dá pra assistir inteiro Documentário Tá aí, ó Dezenove minutinhos Olha só Olha só Deixa eu falar uma coisa Todo dia é esse negócio De ficar aqui na fila Todo dia Vamos conversar primeiro Olha o que é B Todo dia Esse negócio da fila Todo dia Todo dia Você acha Quantos anos Que a fila Vai botar no Norte Por 10 anos 20 É 30 Não, tá Agora é Dá ter água portável Confiável É 10 anos Mínimo 10 anos Cara, isso é muito surreal Você já imaginou O editor de áudio Desse documentário Cara, eu não tô entendendo nada Não tá acontecendo o dia de hoje Que dia é hoje? Dia 20 de fevereiro de 2000 O quê? Cara, eu acho que eu morri Eu acho que todo mundo Que tá na live aqui Morreu A gente foi Veio o apocalipse, cara A gente não conseguiu Macetar o apocalipse Baby do Brasil Tava correto E a gente tirando sarro dela É Quer assistir mais? Um pouquinho Mais um pouco só Pra eu ter a certeza De que eu não morri Eu também acho que eu morri, cara Eu acho que eu morri Eu acho que eu Você e todo mundo Que tá assistindo Quando você ia pensar Que no Brasil Ia ter uma fila de água Tem que responsabilizar Os responsáveis, né? Vamos lá Eu vou pular Vamos andar na fila Vai, vai Eu vou lá na fila Obrigada, Aflão Vai, Aflão A fila da... 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 Muito, muito problema A parte de água A morte do reino doce É problema Hoje é um dia de chorar 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 A fila ainda pegou Uns 20 litros d'água Pra levar pra ela Cadê a nossa brasilidade? Cadê a nossa brasilidade? A fila da... Encontrou Ela ainda levou Sequestrou Levou um balde embora Dois galões de água Os povo tudo na fila Ela furou a fila E ainda pegou a água Ai, meu Deus do céu Cara Puta que pariu Chega, né? Tá bom Ou quer assistir mais? Eu tô ficando um pouco triste Pra ser bem honesto Estão falando que parece vídeo da arte e produção É a arte e produção da vida real Eu fico imaginando toda a concepção da ideia Até a realização Cara, vai ser uma boa ideia a gente colocar Uma personagem mineirinha de humor Pra tratar de uma tragédia como essa Eu acho que vai Vai dar certo Cara, vai dar certo E fizeram Levaram a cabo 17 minutos De Gorete Milagres 19 19 minutos de Gorete Milagres Tratando da tragédia de Mariana E do sofrimento das pessoas que estão sem água Com seus bordões clássicos Lá, dá pra ser nossa Olha, tá aqui na fila Coitado Meu Deus do céu, cara Problema Eu me recuso a acreditar Que eu acabei de ver isso Não, isso aqui não aconteceu Todo mundo que tá assistindo aqui Isso não aconteceu, tá? Dos últimos 10, 15 minutos aí Esse é o Brasil do Brasil O Brasil do Brasil Esse é o Brasil do Brasil Beatriz tem razão Tava certa, tava certa Esse é o Brasil do Brasil